Galera, foi confirmado a pré-venda dos ingressos de Homem-Formiga Vespa no Quantumania Começam agora, dia 1 de Fevereiro Então pra você que quer comprar o seu ingresso o mais rápido possível Na pré-estreia ou na estreia, dia 15 ou 16 de Fevereiro A partir do dia 1 vai estar disponível pra você comprar aqui no Brasil Beleza? Comenta aí o que você acha e comenta aí se você vai comprar na pré-venda ou não